Eu sou Terezinha Guilhermina, vou estar em Pequim, você aí do outro lado vem torcer pra mim. Não foi fácil para Terezinha Guilhermina conquistar o título de recordista mundial nos 100 e 400 metros. Nós conquistamos, ninguém nos deu, nós fizemos por merecer. Brasil para o Olímpico, cenário para o Olímpico, cada atleta que vai merece estar lá. Em Atenas, já totalmente cega, ganhou a medalha de bronze nos 800 metros. No Parapã do Rio, conquistou duas medalhas de ouro. O meu objetivo agora são marcas e que ainda não bati. Eu não estou satisfeita com as marcas que eu já fiz, pretendo melhorar muito, estou treinando pra isso. E o fato de querer mais é o que me faz treinar todos os dias. Para o Olimpíadas de Pequim, você vê aqui na TV Brasil. TV Brasil, Comitê Paraolímpico Brasileiro e Loterias Caixa, na Paraolimpíada 2008. Tchau, tchau. 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 Tchau.